Música Vai por bonito, aqui é o Alantra202, trazer aqui pra vocês o novo seu canal, mais um gameplay E galera, dessa vez eu estou aqui para jogar uma coisa que vocês pediram bastante pra eu jogar no Twitter Que é um Jogosap na cidade de vermelho, Paint in the Town Red Que é um jogo basicamente de porrada, porrada, ou seja, melhor jogo, melhor jogo, melhor jogo Porém, entretanto, todavia, os gráficos não são lá essa coisa, isso que é bem estranho Tem a galera tocando uma musiquinha ali, ó, e ó, eu tô aqui só dando bicuda E, 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 caramba, mano, o que que você tá me encarando aí, rapaz? O que que você tá, nossa, eu fui bater nele e errei o suco, ok, já vi que eu sou um pouco ruim nisso aqui Basicamente, a gente tem que matar, pô, aqui em todo mundo, todo mundo, todo mundo E você, ó, cobre, eeeei, tá, cuzão Comecei uma briga, comecei uma briga de bar, comecei uma briga de bar Toma, toma, eu vou só dar, vou só Morre, mano, morre Coe, 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 coe Coe, gente do céu, todo mundo contra, não, todo mundo contra a minha pessoa Todo mundo contra a minha pessoa, não pode não Aqui, ó, eita, toma a bica, toma a bica Dá a bica nas, ai, eu tenho sangue ali em cima, peraí Coe, 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 vem, vem Vem que eu tô me defendendo Cara, ó, por que tá todo mundo contra mim? Todo mundo contra mim, todo mundo contra mim Como é que eu, como é que eu jogo isso aqui? Toma, 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 toma Eita, o que vocês tão vendo atrás de mim? O que vocês tão vendo atrás de mim? Eita, tô com boca a vida, tô com boca a vida, tô com boca a vida Tem como eu tacar o bagulho no maluco? Faleceu Morri Eu vou matar a galera da banda Coe, coe, seu otário, seu otário Eita, mano, ele tá armado de uma, de uma, de uma, de uma, de uma galera da banda É chefão, mano Eu tô azul, eu tô presa Sai, galera da banda Sai, galera da banda Calma, calma O copo não é bom, a galera não brinque de serviço não, mano Aqui, ó Toma Eu até matei ninguém, mano Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Vem Mano Eu sou ruim Mano, eu não sirvo pra isso Você, ou do bife Você vai morrer primeiro Você vai morrer primeiro, do bife Vai morrer primeiro, do bife Ah, essa aqui eu matei, cara Não tem como eu não ter matado esse cara Galera, subiu lá pra cima Foco da treta não sou eu Isso aqui que é bom Garrafinha Ah Ah, garrava na cara Garrava na cara Usar armas é sempre melhor Usar armas é superior Peito Chuta Isso A galera aqui tá focada Eu quero o taco desse cara Eu quero o taco dele Eu quero o taco dele Faleceu Tá difícil Tá tenso Não posso apanhar à toa Não posso apanhar à toa Esse aqui que é o grande lance do negócio Não posso apanhar à toa Isso Isso, peado Ah, ah, ah Matei A galera tá raivosa Pega o bife Pega o prato Taca o prato nele Pega o bife agora Já tacou o prato Taca o bife Toma essa refeição Piado Pera Então Aqui Você parece um ator de cinema Não, autógrafo Ou melhor Toma Toma você Caraca, viado Pera, peguei Peguei Eita Os caras me batem que eu não vejo Os caras me batem que eu não vejo Eu não vejo os caras me batendo A gente começa pela machadinha Machadinha é o que é Nossa, meu filho Eu só Dei uma na cara dele Ele não morreu Boa Agora morreu Pei Pei Eita Eita Você morre Você morre Você morre Você morre Pede a vida Pede a vida Pede a vida Você também Você também Eu tô apanhando por trás? Tô Eita Calma Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui você também Você também Ninguém te chamou pra brincadeira Vem Que bar cheio, cara Esse bar é muito cheio Eu podia ter escolhido um bar menos lotado, não, pô Bolinha de bilhar Bolinha de bilhar Bolinha de bilhar são pesadas Você acertar uma bolinha de bilhar na cara de Aí, ó, rapaz Ah Tô encontrando as armas Tô encontrando Hum 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 Sai Será que eu consigo achar? Se eu sair Se eu sair eu acho umas coisas pra eu usar Panela Panela Nossa equipe Última vez que a gente vai tentar isso aqui Vamos lá Vou pensar no taco Morre aí Otário 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 Vamos lá Outro taco O taco tá vivo aqui O taco tá vivo Você morreu? Morreu? Você perdeu a vida? Perdeu a vida? Deixa eu conferir Esse aqui tá no chão Vai Ele já tá no chão Já tá no chão Elimina 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 o inimigo Isso Aê Vem Coetio 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 Você é avô Volta pra sua neta Eita carai Gente, eu preciso começar a usar essas coisas pra bater nas pessoas aqui Aê Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gang bug Sai Hum Pega, pega, pega a cadeira Sai Sai Vou tacar a cadeira na tua cara, hein, mano Aqui Toma Hum Hum Vambora, vambora, vambora Faquinha 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 Hum Faquinha Tu não me bate não O maluco me batendo com a cadeira, véi É muito dano Morre 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 Perde a vida Perde a vida Eita Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, ah, ah Perde a vida Vamos lá Esse aqui tá armado Ai, cara Hum Eita Cusão Tu não me toca não Não sou outras nega Perde aí Eita Chega Chega Isso é muito difícil, véi Querem que eu tente de novo? Querem que eu trago outra gameplays aqui Tentando matar a galera? Deixa aí seu like Se você quer que eu Pelo que eu vi Tem outros lugares aí pra ir Tem também uma prisão Tem um bagulho na rua Algumas coisas assim Então se vocês querem que eu traga mais esse jogo aqui Deixa o seu like que eu trago pra vocês Esse aqui tá meu povo A gente vai ficando por aqui Muito bem apreci Um beijo A loira E eu fui